Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Vazou tudo, tá gente? Todas as roletas, todas as lendárias e muita coisa que vai chegar, tá gente? Então bora conferir comigo. Esse personagem tá totalmente irado. Olha só essa roleta, gente. A gente tem a roleta da arma nova, né? Como vocês podem ver. Aqui a gente tem uma chiconzinha, da hora. Mas o da hora que eu mais curti nessa roleta, gente, é o personagem. Vai mostrar? Dá uma olhada no nível do personagem, gente. Aí tem um chaveirinho com corvo, bem sinistro pra não falar outra coisa, né? O emote também é da hora. Eu achei muito legal porque, tipo, o cara pega uma katana na mão, gente. Tá muito, muito da hora. Vamos ver o que mais tem aí. Deixa eu ver o personagem. Nossa, gente! Caraca! Olha esse personagem, gente! Que personagem é esse, rapaziada? Esse personagem, ele parece, tipo, a morte. Meu, é incrível, gente. Que personagem é esse? Essa arma nova foi aquela da animação do começo, que é a arma nova que a gente tem, né, rapaziada? Aqui tem um bannerzinho. Também achei bem macabro, bem da hora. Essa roleta é a primeira. São várias, tá, gente? Tem muita, muita novidade, tá? Então, vamos deixar passar aí. Em seguida, eu mostro tudo pra vocês, tá, gente? Bora ver agora a outra roleta. Deixa eu ver qual que é. Nossa, mas esse personagem tá lindo, gente. Sério. Que personagem é esse daí, gente? E são todas roletas. É muita coisa, tá, gente? Vamos ver a segunda. A segunda roleta... Nossa! Caraca! Olha o estilo do personagem, gente! Combatente? Boa! Arranz, galera, como lendária. Show de bola, gente! Pô, fazia um tempo que a gente não viu uma arranz na roleta, hein, gente? Caraca! Bacana, bacana. Vamos ver mais os outros itens aí. Mas eu vou falar a real, gente. Gostei das duas roletas. Aquele outro personagem... Caraca, que bizarro! Aquele outro personagem eu achei tão da hora quanto esse daí, tá, gente? Aquele primeiro personagem, ele tá sensacional, gente. Vamos ver essa daí qual que é. O Wingsuit. Caraca, gente, é muita novidade. É muita coisa. Provavelmente agora, durante a madrugada, vai vazar os personagens. Vai vazar tudo, tá, gente? Então vamos ver aí o que mais. Nossa, mas essa Huzz eu gostei, gente. Eu curti bastante ela. Tem que ver o efeito dela como é que é, né? Tem que ver o efeito. Tem que ver a mira. Tem que ver tudinho aí como que ela tá. Nossa, Nikito Lendário, gente. Caraca, olha isso. Nossa, olha isso. Caraca. Nossa, gente. Olha só a Deserte Igre. Que irada ela tá, gente. Caraca, ela veio lendária. Nossa, essa pistola é uma das mais fortes do Warzone. Junto com Nikito Lendário. Nossa, que Nikito é esse, gente? Olha isso. Caraca, gente. Olha como esse Nikito tá. Nossa, eu quero, gente. Esse eu quero. Esse Nikito aí, pelo amor. Que que é isso, gente? Não tô acreditando. Ah lá. Olha aí tudo o Nikito. Nossa, galera. Eles capricharam demais. Que que é isso? Vamos ver o que mais tem aí do Nikito. Nossa, gente. Ó, parece que tem várias coisas que vêm junto com o Nikito, tá? Pelo que dá pra gente ver. Mas, nossa. Tá muito da hora, gente. Caraca. O Nikito. Minha Deserte Igre. Na mesma roleta, hein? Os dois lendários. Caraca, gente. Olha só. Olha esse monte. Senta direto no troninho. Cheio de caveira. Lembra, tipo, o Game of Thrones, gente. Opa, Carambit é sempre bem-vinda. Caraca, gente. Que roleta do Nikito. Pra mim, a roleta do Nikito é a primeira tão... Ah, sensacional, rapaziada. Olha o chaveirinho que irado. Caraca, gente. Caracas. DRH, boa. Nossa. Olha essa DRH. Que isso, gente. Olha o personagem. Parece do Pantera Negra. Caraca, gente. É uma roleta melhor que a outra. Não tô acreditando, galera. Não tô acreditando. É muita coisa boa, gente. Nossa, os itens estão muito bons. As roletas estão muito boas. Eu não consigo. Olha isso. Eu não consigo falar uma roleta que não tá legal, gente. Estão todas sensacional, gente. Olha isso. Caraca, rapaziada. Chaveirinho da hora. Deixa aí no comentário qual que é a roleta que vocês mais gostaram, tá, gente? Mas eu vou ser sincero com vocês. Todas as roletas estão muito lindas. Tá tudo muito bonito. Tá difícil falar assim, olha, isso tá mais bonito. Aquilo tá mais bonito. Porque tá tudo legal, gente. Tá tudo muito irado. Tudo muito bem feito. Agora, eu vou ser sincero. Eu acho que a do Nikito foi a mais bonita de todas, tá, gente? Caraca, a do Nikito... Literalmente me surpreendeu. Olha a Cordite. Ela voltou em roleta, gente. Junto com o Spectre e a Spectral. Da hora, da hora. A Cordite, muita gente queria ela. Agora tem chance de ter, né, gente? Olha o efeito de levitação. Bacana, bacana. Tá da hora. Tá da horinha. Show de bola. Gente, a roleta que eu mais gostei foi a do Nikito. A do Nikito, pra mim... Olha isso, que da hora. A do Nikito, pra mim, é a mais bonita de todas, tá, gente? Eu... Literalmente, a roleta do Nikito é a melhor. Todas estão muito bem feitas. Tá difícil, né? Falar assim, olha, essa é a melhor que aquela. Nossa! Essa RPD ficou lendária? Caraca, galera, eu tenho essa RPD. Ela não era lendária, ela era épica. Caracas, eles pegaram essa RPD e botaram como épica. Aliás, Minto, eles pegaram como épica e botaram como lendária. Caramba, gente. Ela era épica, essa... Essa daí, se a memória não me falha. Bom, rapaziada, basicamente é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Vídeo rápido, pra ninguém perder tempo. White, mano. White pra todo mundo. Fique com Deus. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.